Essa é a segunda edição do Homo Sapiens Sexualis, que foi um livro de poesias que eu lancei há 10 anos atrás, com desenhos do meu nobre amigo Paulo Vilela. Aí o Marcelo me aparece lá com o livro de poesias e pediu para eu fazer uns desenhos alusivos àquelas imoralidades tontas que ele ali expõe. Aí eu saí desenhando, porque eu sou assim meio irresponsável. A todos que praticam, praticaram ou praticarão, em ato ou pensamento. Aos que pararam de praticar e sentem saudade. Aos que têm medo de praticar, na esperança que o impulso seja maior que o freio. Pois nada substitui o que vivemos, vemos, sentimos. Sentidos humanos e falhos, deliciosamente falhos. Essa excitação, sabe, ela pede um desdobramento, ela pede um alívio de tensão. Porque você sente uma certa dose de erotismo que ela vem e ela te toma, ela te avassala. E o corpo, ele pede que haja um certo alívio dessa tensão. E esse alívio dessa tensão se dá, se dá quando você executa, quando você dá vazão à sua sexualidade. A nova edição, revista, ampliada, essa tem 50 poesias. O que mandou eu desenhar, eu desenho. E foi mesmo. O Marcelo ficava do meu lado nessa poesia. Desenha isso, aí eu desenhava. Desenha uma caminha, aí eu desenhava. Desenha não sei o que, aí eu desenhava. É uma coisa estranha, né, fazer. Porque a minha área, na verdade, é gravura. A minha formação é gravura. Eu acho que as pessoas torcem um pouco o nariz quando a gente sai um pouco da nossa área profissional e se aventura em outras coisas, em outras áreas, né. Eu, na verdade, meio que eu ligo o foda-se para isso. Eu gosto de fazer as coisas e viver. A poesia erótica, ela vem com essa perspectiva de você não sublimar, mas você dar uma certa nudez, uma certa crueza ao ato e às palavras. Teve uma aluna que comentou que ela e o marido, né, tinham apimentado a relação deles, esse livro, porque eles faziam um jogo com o livro. É muito pertinente ter esse acesso, sabe, a esse tipo de poesia, a essa forma de falar do eros, do amor, né, sem o olhar, sem o crivo social, sem o crivo das repressões e dos aparelhos ideológicos do Estado, como diziam alguns filósofos. A gente não tem que se apegar, né, a fazer uma coisa só. Eu acho que a vida é tão curta e a gente tem que fazer o que a gente está afim de fazer. Já a ilustração do livro já é, viu, uma coisa ali sem artifício, né? Acho que é pertinente, sabe, diferentemente do que as pessoas possam achar, né, de um olhar mais repressor, de um olhar mais conservador. É um trabalho que eu gosto, né, eu gostei muito na época de fazer. Eu estava mais envolvido até com essas questões eróticas, tanto no meu trabalho plástico, tanto que acabou resultando também nesse desdobramento com a poesia. E me deu vontade de fazer essa nova edição. Eu saí desenhando, eu sou meio irresponsável, vou desenhando, vai fluindo e seja o que Deus quiser. O desenho, ele mostra uma parte alegre dessa brincadeira erótica, né, vamos dizer assim, onde a alegria de estar junto, de compartilhar esse erotismo a dois, parece que ela se transporta para o desenho, né. Como o homem se desnuda diante de si próprio. Eu acho que essa é a grande sacada desse tipo de poesia. O livro mudou, o livro mudou, mudou para melhor. Ele ficou maiorzinho, ficou mais bonitinho, a capa, tudo. As ilustrações foram ampliadas um pouco. Uma pequena retoque aqui ou ali. Porque eu acho que o grande barato das palavras é esse. Cada um vai dar um significado. Assim como numa pintura, numa gravura, aquilo vai ser lido de acordo com a bagagem de cada um. Onde tem uma ideia de brincadeira mesmo, né. Eu acho que o sexo e essa coisa erótica tem muito de um brincar de adultos. É um misto de adulto e criança que se mescla na fase adulta, numa cama ou numa entrega erótica. E aí a poesia vem alinhavando essa brincadeira de adultos, essa entrega de corpos, de uma forma muito saudável. Quando as pessoas vão ler as poesias em voz alta, eu percebo que cada um acaba dando uma entonação e que muda o significado inicial do que eu pensei. Mas há uma certa carência, talvez em função de um certo moralismo exacerbado, né. Desse tipo de poesia mais crua, mais primitiva, de como a gente realmente é sem pisar em óculos. É muito oportuno o trabalho do Frazão, nesse aspecto, sabe aonde ele vem mostrar isso de uma forma muito alegre. E o desenho vem mostrar como que esse lúdico, sabe, dos corpos se encenam, se tocam, se misturam, se lambem e se gozam. O meu amor é grande e torto, enquanto carne. E sendo assim, grande, torto e carne, aberto ao toque, torpe, me liberta. É só assim que sei amar. O diferencial, sabe, entre a psicologia e a filosofia é o que revela, né. Se existe uma sociedade sem psicólogos, sem filósofos, mas não existe uma sociedade sem poetas. A CIDADE NO BRASIL